Olá meus irmãos, a paz de Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Fábio Fernando Cristo, sou administrador desse canal aqui, canal Tesouro no Céu, canal também Luz de Deus, ao qual estarei gravando esse vídeo, peço que vocês se quiserem acompanhar esses canais, acompanhem, nos sigam. Esses canais têm um objetivo bem claro, nos ajudar a chegar ao céu. E também eu sinto isso como uma missão que Deus me confia, embora não me sinta preparado para isso, mas como diz São Paulo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. E assim, meus irmãos, aquilo que eu quero colocar aqui para vocês, como diz Santa Teresa, eu quero ser extremamente fiel àquilo que fala a igreja, a Santa Mãe Igreja, a igreja católica. Coluna e sustentáculo da verdade, como diz São Paulo. E se eu cometer algum erro nesses vídeos que faço, é por ignorância minha, ok? Mas nunca por querer trair a igreja, eu quero morrer obediente à igreja, morrer obediente à igreja. E eu quero, nessa noite, eu quero aqui comentar com vocês, quero fazer assim pequenos vídeos, falando a partir dessa noite sobre a questão do catecismo da igreja católica, ok? Então assim, eu estou terminando a leitura sequencial do catecismo, uma leitura, um estudo sobre o catecismo, e ao passo que eu fui fazendo essa leitura, eu fui marcando várias coisas ao longo dessa leitura, e quero partilhar com vocês isso, né? Talvez assim, você que tem um pouco mais de dificuldade em, no caso, um pouco mais de dificuldade em fazer a leitura do catecismo, que esses vídeos, muitas vezes, né, eles podem ser usados quando a gente estiver lá, a gente sendo catequizado, quando a gente estiver lavando louça, limpando a casa, a gente pode estar usando esses vídeos, né? Eu mesmo faço isso, né? Por exemplo, eu recomendo, né, a todos aí, por exemplo, os canais do Padre Paulo Ricardo, o canal do Professor Felipe Aquino, que são pessoas com conhecimento de Deus extraordinário, fantástico, né? Digo assim, né, até para o Padre Paulo Ricardo, que o Padre Paulo é um grande luzeiro que Deus colocou sobre essa nossa nação. E também o Professor Felipe, né? Mas assim, e tem outros, várias outras pessoas que evangelizam. Mas eu sinto no coração essa vontade também, esse desejo de evangelizar. Não o desejo de aparecer, né? Não o desejo de aparecer, eu reluto muito nisso, né? Porque, como diz no Evangelho de João, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então, o importante é que o nome de Jesus cresça. Mas, como disse, irmãos, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, eu quero começar aqui alguns vídeos com vocês, falando um pouquinho sobre a questão do catecismo da Igreja Católica. Muito bem. Então, esse catecismo da Igreja Católica, gente, o que que ele é? Ele é um compêndio, né? O que que é um compêndio? Ele é um resumo da nossa fé católica. É um resumo da nossa fé católica. Ele foi, o Papa João Paulo II, ele pediu, no caso, a Igreja, ele pediu aos bispos, ele foi iniciado em 1986. E ele só foi concluído, foi apresentado à Igreja em dezembro de 1992. E é interessante aqui, porque aqui já no começo do catecismo, naquilo que nós chamamos a carta apostólica, né? Lemator Magno Pere, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele diz assim, numa parte dessa carta, como eu disse pra vocês, assim, eu vou destacar algumas partes especiais que eu achei especial na minha leitura, né? O ideal seria realmente você fazer uma leitura desse documento. Como diz o Papa, Papa Imérito Bento XVI, o meu desejo é que vocês estudem o catecismo da Igreja, né? Então, por quê? Porque, como diz na própria Palavra de Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, que nós possamos nos aplicar em conhecer ao Senhor, pois sua vinda é certa como a aurora, como diz a própria Palavra de Deus. E assim, nessa carta, já ali no catecismo, nessa edição que eu tenho aqui, que é a edição típica vaticana, ele diz assim, já ali no comecinho, não tem nem a página aqui, mas é na página 5, tá bom? Mas ele não marca a página, ele diz assim, ó. Dispõe agora a Igreja desta nova, né? Dessa boa nova, no caso, e autoriza a exposição da única e perene fé apostólica. Olha o que ele diz aqui do catecismo. Que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensino da fé. Assim como um texto de referência, seguro e autêntico. Ou seja, o que nós temos aqui no catecismo? Nós temos um texto seguro da nossa fé. Por aqui nós conhecemos a nossa fé. Nós sabemos que a nossa Santa Igreja Católica, ela se apoia, no caso nós temos três, vamos dizer assim, três fontes, sustentáculos da nossa fé. Que são as Sagradas Escrituras, que é o Sagrado Magistério, e que é também a... e a Sagrada Tradição. Então são três, no caso, fontes. Tradição, Magistério e Escritura. Então é bom lembrar lá na Carta de São Pedro, que São Pedro vai dizer assim, que a Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal. que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. Então está em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1. Mas então aqui ele vai nos colocar justamente isso. O que isso aqui é, gente? Um instrumento de comunhão eclesial, comunhão da Igreja, porque todo mundo fala a mesma língua através do catecismo. E diz assim, uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, aqui você tem segurança de dizer o que a Igreja pensa, o que a Igreja, como a Igreja vê determinadas situações. Está aqui, meus irmãos. Então esse livro aqui, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Posso dizer para vocês assim, eu nunca vi um livro que tenha tantas citações bíblicas, que tenha tantas passagens de vida de santo. Um livro que cita tantos documentos da Igreja. É isso aqui. É maravilhoso o catecismo. E diz um texto de referência seguro e autêntico. Ou seja, por aqui nós sabemos o que nós estamos estudando. Nós sabemos o que nós estamos falando. Então ainda continuando essa apresentação, aí nós temos já no começo do catecismo, nós temos a Constituição Apostólica Fidei Depósito, que para a publicação do catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Conselho Vaticano II. E tem uma parte, tem algumas partes que me chamam a atenção. Novamente, o Papa João Paulo II vai comentar. Texto de referência. É a segunda vez que ele faz isso. Ele vai fazer uma terceira ainda. Diz assim, texto de referência. Ou seja, este catecismo trará um contributo muito grande para aquela obra de renovação da vida eclesial inteira. Nessa edição que eu estou, página 9. Ou seja, uma renovação da vida da igreja inteira por meio desse catecismo. Eu me recordo quando vinha fazendo a leitura desse catecismo, eu me recordava muito daquilo que, de uma das profecias de Santa Faustina. Que, se não me engano, Jesus que diz para ela, assim que da Polônia sairia uma grande luz que iluminaria o mundo a respeito da minha segunda vinda. E eu acredito que essa grande luz que saiu, né, gente, da Polônia para o mundo, é São João Paulo II. E, olha, aqui está uma das maiores contribuições de João Paulo II para a humanidade. Um livro maravilhoso, né? Maravilhoso elaborado em seu pontificado. Como diz, um compêndio de tudo aquilo que a igreja crê. Bem, na página 11, tem um texto bem interessante, também uma parte de texto bem interessante, né? Lembrando que eu estou pegando as partes destacadas aqui, que eu destaquei, né, e estou dando enfoque nisso. Então diz assim, ó, peço, portanto, é o penúltimo parágrafo da página 11, peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Veja que interessante, gente, São João Paulo II está dizendo que o usem assiduamente. Então, eu estou querendo fazer até esses vídeos em obediência àquilo que nos pediu o nosso Santo Padre, né? Nosso Santo Padre, ou seja, usar ele aqui com assiduidade. Por quê? Porque ele é uma norma segura. Aqui é aquilo que a igreja ensina, a igreja pensa. Então, é ter assiduidade. Eu vejo aí, muitas vezes, muitos movimentos, né, por exemplo, que usam bastante a palavra de Deus. Claro, gente, a palavra de Deus é maravilhosa e tem que usar mesmo, e o povo tem que conhecer a palavra de Deus. Mas também usar aquilo que a sagrada, o sagrado magistério da igreja nos ensina ao longo do tempo. E diz assim, Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência. Seguro e autêntico. Olha, então é a terceira vez que eu falei pra vocês, lembra? Terceira vez o Papa falando aqui, né? É um texto de referência. Olha que maravilha. Seguro, autêntico, ou seja, por aqui você não fala bobagem. Infelizmente, nós tivemos, e ainda temos ao longo da igreja, né, quem não conhece a história das heresias, ou nunca ouviu falar das heresias, de onde que surgiram as heresias? As heresias surgiram de dentro da igreja. A heresia monofisista, a heresia iconoclasta, a heresia que foi pregada durante a reforma protestante por Martinho Lutero. Martinho Lutero era padre da igreja. O que que faltava? Faltou a ele mais unidade e mais obediência aquilo que o Sagrado Magistério nos ensina. Seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Ele é um modo muito particular para a elaboração dos catecismos locais. O que que são os catecismos locais? São os catecismos diocesanos, né, então que também é colocado. E aqui só para terminar essa parte que nós estamos vendo da apresentação do catecismo, ele ainda diz assim, na página 12, lá no finalzinho do primeiro parágrafo, que termina antes da conclusão, diz assim, destina-se, falando sobre o catecismo, destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em contas diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Então veja a preocupação do Papa João Paulo II, né, ou seja, que vocês usem esse catecismo para ser a base dos catecismos locais, dos catecismos diocesanos, mas no entanto que conserve a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Isso é muito importante, meus irmãos. Infelizmente, nós talvez não tenhamos aí muita... tenhamos de vez em quando na igreja pessoas que talvez não sejam tão fiéis à doutrina da igreja, a doutrina católica, mas a gente só conhece isso estudando. Muitas vezes não fazem isso por mal. Muitas vezes fazem isso por desinformação. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero levar em frente esse projeto e fazer vocês conhecerem mais o catecismo da igreja porque ele é realmente um grande tesouro, um grande tesouro que a igreja dá para nós. Que a igreja dá para nós. E assim como eu disse, se você tem dificuldade de talvez se aplicar à leitura, que pelo menos você escute alguma coisa e que possa saber o que a igreja pensa. Meu irmão, Deus abençoe você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.